Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que a top moda é uma grau na passarela Eu tava só, sozinho Mais solitário que um paulistano E um canastrão na hora que cai o pano Tudo mais bom do que mandar de rock Que um palhaço no circo Vostok Mas ontem recebi outra leguma Era você de Aracaju ou de Alabama Dizendo Neko, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama Que muito, muito te ama, que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade De nada, de uma flor, de uma flor, de um mercado Que um dia te deixaram, você fez a padaria